A Delegacia da Mulher de Picos, que está com seus trabalhos paralisados desde novembro de 2015, poderá ser reativada com a nomeação de uma nova delegada. A expectativa é que a nomeação aconteça no dia 1º de fevereiro. Já se passaram dois meses e a Delegacia da Mulher encontra-se sem a delegada titular. São dois meses em total abandono. Eu reinterei os ofícios e tenho tido contato permanente com o gerente de polícia do interior. Ele disse que está trabalhando para designar uma delegada para substituir a delegada Laura, que se encontra de licença médica. Com o afastamento médico da então delegada da mulher, Laura Regina, os trabalhos de proteção à mulher, vítima de violência, estão sendo prejudicados. Aqui não pode ficar sem delegacia não, sem autoridade para mandar aqui nos picos, em todo canto aí, em redor da rua. Se acontecer qualquer coisa no interior, o que é que faz? Nós mulheres precisamos muito, hoje os maridos estão todos violentos e a gente precisa muito. É um absurdo. O não funcionamento vem acarretando diversos problemas, uma vez que os casos de violência doméstica no município são decorrentes. A gente tinha bem consciência da importância dessa delegacia. A gente lutava porque sabia que ela é a porta de entrada da mulher que sofre violência. A gente sabe que é lá onde a mulher faz a queixa. A gente sabe que é o delegado que encaminha para o juiz o pedido das medidas de proteção à mulher enquanto o processo tramita. Nós temos consciência disso tudo. Aí são os prejuízos que a mulher está sofrendo com a falta da delegada titular. Que mesmo tendo a titular, ainda não arco-dia como manda a lei. Tchau. Obrigado.